A pandemia impulsiona as vendas online e as lojas físicas sofrem com a queda de faturamento. Reportagem de Letícia Santini. A Mariana Oliveira sempre fez compras online, mas durante a pandemia o hábito se tornou ainda mais frequente. Mesmo com a reabertura das lojas, a bancária conta que continua comprando tudo que pode pela internet. É uma facilidade muito grande que a gente tem hoje em dia. Se você quiser comprar alguma coisa, eu já sei exatamente onde eu preciso comprar. Eu sei como eu posso buscar se aquele site é um lugar confiável também. Sites novos, a gente tem que começar a entender se realmente aquele é um lugar confiável. Somente de julho a setembro, segundo a NelTrust, compre e confie, quase 5 milhões de novos usuários compraram pela internet ou por aplicativos pela primeira vez. Cerca de 23 milhões de consumidores realizaram ao menos uma compra online. Um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Mais gente comprando também significa oportunidades de emprego. Executivo de uma plataforma de entregas, Rafael Mendes conta que a empresa cresceu de maneira expressiva nos últimos meses. Com mais pacotes precisando serem entregues, aumentou a necessidade de ter entregadores na rua. A gente aqui hoje tem na plataforma, desde motoboy até motoristas de mobilidade. Então tem muito motorista que fazia outros aplicativos de passageiro, por exemplo, a Uber, a 99 e outras empresas, e que se viu sem demanda ou também não teria o risco de ter contato com outras pessoas. Até o terceiro trimestre deste ano, o faturamento do e-commerce no Brasil já superou o faturamento total de 2019. Por outro lado, as lojas físicas continuam sofrendo os efeitos da pandemia. Só na cidade de São Paulo, pelo menos 32% dos lojistas de shoppings tiveram até 90% de queda em vendas, mesmo após a reabertura das atividades.